Em Governador Valadares, pouco mais de 2.100 fiscalizações em obras foram realizadas pelo CREA, o Conselho Regional de Engenharia e de Agronomia. O órgão constatou 1.070 irregularidades, foi o que revelou um balanço do ano passado. A Inspetoria do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, fiscalizou essa obra no bairro Vila Bretas. O objetivo foi alertar sobre a prática ilegal das atividades técnicas. A equipe verificou toda a parte de documentação, como por exemplo, os projetos, as plantas estruturais e a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. O Denilson é agente fiscalizador e disse que as vistorias em obras são feitas rotineiramente. A fiscalização é feita da seguinte maneira, ela pode ser rotineira ou pode ser programada. Normalmente é rotineira, é para olhar documentos na obra. No caso, a gente verifica o projeto, os projetos da obra, o alvará de licença da prefeitura e a ART, que é a Anotação de Assuntos de Cidade Técnica. Nessa ART, ela compõe todas as atividades que o engenheiro está descrevendo naquela obra. Então, é descritada a atividade na ART, na Anotação de Assuntos de Cidade Técnica. O profissional ainda esclarece quais os procedimentos são tomados se irregularidades forem constatadas. Constatada alguma irregularidade, o CREA, ele, a partir de 2019, setembro de 2019, ele tem autuação. Ele autua ou a irregularidade, se for do proprietário ou do profissional. Dependendo, aí vai ter vários tipos de irregularidade que uma obra contém, né? Então, pode ser para o profissional ou para o proprietário, mas ele não notifica, é autuação. Mas, na obra que recebeu a inspeção, não foi identificada irregularidade alguma. Um levantamento divulgado pelo CREA revela que, no ano passado, 2.142 fiscalizações foram realizadas só em Governador Valadares. 1.070 irregularidades foram constatadas pelo órgão. Dentre elas, a ausência de registro de empresa e a falta da ART, anotação de responsabilidade técnica. Segundo essa inspetora do CREA, as ações de fiscalização foram intensificadas em 2022 em todo o Estado. E, como resultado, o índice de irregularidade das empresas subiu mais de 30%. Cada ano que passa, o CREA tem aumentado as ações mesmo, tanto de fiscalização e até mesmo de conscientização. No ano de 2022, em relação ao ano de 2021, com essa constante evolução nos trabalhos de fiscalização do CREA, foi observado um índice de aumento de regularidade das empresas de 33%. Então, com isso, a gente observa que esse ato mesmo de fiscalizar, de estar sempre acompanhando as obras, tem contribuído para que as empresas se conscientizem, tanto empresas quanto profissionais, da importância de manter a regularidade e também de manter a habilitação em dia. A construção da obra começou em 2022 e tem previsão de ser concluída ainda este ano. O engenheiro civil que está à frente da obra afirmou que todos os projetos foram aprovados pelos órgãos responsáveis. Essa obra se iniciou em abril de 2022 e aqui a gente tem previsão de um ano e meio de execução de obra. Então, a gente buscou, primeiramente, elaboração de projeto arquitetônico com aprovação na prefeitura, com as devidas ARTs exigidas tanto pela prefeitura como pelo CREA, buscando estar dentro da legislação do CREA e também de acordo com o Código de Obra da Prefeitura. Obrigado. Obrigado.